Mais segurança para os alimentos de origem animal. O sistema do Ministério da Agricultura está padronizando a fiscalização desses produtos. E quem tiver o selo, pode vender para todo o Brasil. 100 vacas leiteiras que juntas contribuem para a produção de 15 mil litros de leite diários, processados neste laticínio de Recanto das Emas, a 25 quilômetros de Brasília. Na propriedade, a palavra de ordem é higiene. Antes de entrar nos galpões, é preciso lavar as mãos, usar touca, botas e máscara. E nenhum dos 60 funcionários põe a mão diretamente no leite pasteurizado. A manipulação é feita por equipamentos e a temperatura nos tanques de armazenagem controlada por computador. Tudo para garantir que produtos como iogurte, queijo e coalhada sejam feitos com qualidade, que é atestada no laboratório montado dentro do próprio estabelecimento. Tantos investimentos na compra de máquinas e em cuidados com a higiene e a qualidade dos produtos levaram este laticínio a conquistar pela primeira vez no Distrito Federal o selo do SISB, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Este selo vai vir estampado na embalagem de cada produto, logo aqui, bem embaixo da marca da inspeção estadual. Depois que os produtos inspecionados estiverem ensacados na nova embalagem com selo do sistema, vão poder ser vendidos em todo o Brasil. Nós acreditamos sim que a gente vai conseguir incrementar em 50% das nossas vendas. A partir de agora, a inspeção feita pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do DF para avaliar a qualidade dos produtos de origem animal tem a mesma validade da inspeção federal. Com adesão, as empresas que aderirem, elas passam a poder comercializar em todo o território nacional, uma vez que a inspeção nossa, ela foi equiparada ao serviço de inspeção federal. A adesão ao sistema vai fortalecer também a agricultura familiar, graças à venda direta a outros mercados consumidores. Hoje nós temos uma rede de agroindústrias menores, cujos donos são os próprios pequenos produtores, que se organizaram com os vários mecanismos de apoio e incentivo que a sociedade oferece a eles. Esse produto nós estamos encontrando um mecanismo para que ele possa ter uma abrangência maior, não ficar exclusivamente no município. O Distrito Federal é a quinta unidade da federação a aderir ao sistema que já conta com Bahia, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Outros 11 estados estão em processo de adesão.